Música Bem galera, voltamos aqui. Aqui com ela, a nossa querida Umatomer do filme Kill Bill, para encarar o segundo boss do jogo Dark Souls 3. Ela vai matar os bosses todinho aí do jogo, galera. Umatomer do Kill Bill aí, do filme Kill Bill. E temos a presença ilustre dele. Olha quem tá ali, galera. Mestre da espada, foi ele que nos ensinou a arte da katana, galera. O nosso querido mestre da espada, e foi ele que nos deu essa bela katana aí. Que nos presenteou com essa bela katana. É o nosso mestre, galera. É a presença ilustre dele aí, no segundo boss do jogo. Ai que top, mestre da espada. Show, né galera? Vamos que vamos. Vamos partir então, galera. Para o segundo boss do jogo, Dark Souls 3. É isso aí, galerinha. Lembrando, não esqueça daquela chinelada no joinha. E quem não for inscrito e quiser se inscrever, pode se inscrever, viu galera. Vamos partir então, galera. Partir para o segundo boss. Vamos que vamos. Vótese do vale boreal é o nome da feira. Segundo boss do jogo. E vamos que vamos. Vamos. Go a bat. Go a bat. Go. E aí, bichão? E aí, bichão? E aí, bichão? Finite! O mestre da espada ali, tomou um negocinho, sobreviveu. Eita, galerinha. É isso aí. Mais uma vitória dela. O Matamber do filme Kill Bill. É isso aí, galera. Vamos partir pro próximo boss. E no próximo boss, a gente volta com mais. Ela Top demais né galera Vamo que vamo e até o próximo boys